A receita de hoje você não pode perder, é um bolo de reis delicioso, então vem comigo! Oi pessoal, começando aquele vídeo saboroso do dia, hoje é dia de bolo de reis. Gente, essa receita vocês tem que fazer na sua casa porque ela é muito, mas é muito boa. O pessoal aqui já detonou o bolo e realmente esse bolo você precisa ter aí no seu caderninho de receitas. Vamos lá para os ingredientes? Primeiro a gente vai começar com os ingredientes da massa. Para essa massa deliciosa a gente vai utilizar 4 ovos, sendo gemas e claras separadas, 7 colheres de sopa de manteiga, 3 quartos de xícara de açúcar mascavo, 1 quarto de xícara de rum, 3 quartos de xícara de frutas cristalizadas, 3 quartos de xícara de uva passa preta, 1 xícara e meia de farinha de trigo, 1 lata de leite condensado e 2 colheres de chá de fermento químico. A primeira etapa da nossa massa é hidratar a uva e as frutas cristalizadas. Então você coloca as duas numa tigela e por cima você coloca o rum. Se você não quiser colocar bebida alcoólica, você pode substituir por água, mas eu já digo, com rum fica simplesmente delicioso. Em seguida é só você pegar uma tigela e você vai colocar suas claras e vai bater em ponto de neve. Deixa ela reservada. Em outra tigela você coloca a manteiga e bate até ela ficar bem esbranquiçada. Quando ela chegar no ponto que você viu aí na tela, você acrescenta o seu açúcar mascavo e dá mais uma batida. Nesse ponto a gente vai começar a colocar as nossas gemas. E as gemas você pode colocar uma a uma pra ficar muito mais homogênea a nossa massa. Então vai acrescentando gema a gema, dê uma leve misturada e você já pode acrescentar a próxima. Terminou as gemas, tá na hora de a gente colocar o leite condensado. E essa etapa você vai fazer ainda com a sua batedeira ligada. Misturou muito bem, ficou homogêneo, você já desliga a batedeira e agora a gente vai colocar as nossas frutas cristalizadas e uva passa que estavam hidratadas. Você não precisa escorrer o líquido, você vai colocar tudo junto na massa. Dá uma misturada e já pode acrescentar a farinha de trigo e o fermento peneirados. Mistura tudo muito bem. E por último a gente vai finalizar com as nossas claras em neve que estavam reservadas. E aí essa etapa pessoal precisa ser bem delicadamente para o nosso bolo ficar bem fofinho. Acrescenta toda ela e vai mexendo tudo muito delicadamente. Massa do bolo pronta, é só a gente transferir para uma forma untada e enfarinhada e esse bolo fica alto, gente. A minha forma tem 24 centímetros de diâmetro por 7 centímetros de altura e aquela de furo no meio. Leva no forno pré-aquecido a 180 graus e você vai deixar por aproximadamente 50 minutos ou até 1 hora. Ou como vocês já sabem, né? Fazer aquele famoso teste do palito. Colocou o palito no bolo, ele saiu limpo, já tá pronto. Na hora de desenformar o bolo, espera ele esfriar um pouquinho, desenforma num prato bem bonito. Aí você desvira ele para ficar com aquela parte de cima bem altinha. Com o bolo pronto, deixa ele reservado que agora a gente vai para a parte da cobertura que é VaptVupt. A gente vai utilizar para ela 2 xícaras de açúcar de confeiteiro, 2 colheres de sopa de suco de limão, 2 colheres de sopa de leite quente, cereja em caldo a gosto e nozes a gosto. Para a sua cobertura você não precisa levar ela ao fogo, olha que rápida. Você vai misturar ali no açúcar de confeiteiro o leite e o suco de limão. Quando ficar homogêneo, você vai ver que ficou uma pasta. E olha lá, hein, gente, vocês não podem demorar muito porque senão ela seca. Então você misturou um pouquinho, você já pode começar a colocar em cima do seu bolo. Vem bem delicadamente, tá? Colocando bem em cima do bolo, porque depois ele vai escorrendo e pode ficar meio claro. Então tenta concentrar bem no topo do bolo a sua cobertura. E aí, pessoal, vai de acordo com a sua criatividade. É só você decorar ali com as nozes e com a cereja. E olha que lindíssimo ficou o nosso bolo de reis. E ele não ficou só bonito não, ele ficou simplesmente delicioso. Se você gostou dessa receita, não esquece também de conferir mais detalhes lá no nosso site. Que é o cknj.com.br. E se vocês não sabem, sempre a gente deixa aqui embaixo na descrição do vídeo todos os ingredientes. Mas lá no nosso site tem um modo de preparo bem detalhado. Se você fizer essa receita aí na sua casa, não esquece de tirar aquela foto bem bonita e marcar a gente lá no Instagram com arroba cookingjoy. Beijo, beijo e já sabe, né? Espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus